DJ Will SP, é do Brasil pro mundo, se tu não conhece então venha conhecer, entendeu filhão? Diretamente é, Restante Love Pax Mais uma vez, nós vai de inovação, nós menor é atualizadão Oita trajadão de fé e determinação e cada boot no pé É uma sensação de vitória, só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem ver feliz, a inveja é pior que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus e não pegue em mim Mas tem a proteção de Deus e não pegue em mim 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 Ignorei os amigos que se diz amigos só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados que tava comigo na hora da dificuldade A minha mãe sempre me descia, cuidado vê se vigia o mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra, peça o cara lá de cima que me protege e me guarde Mais uma vez, nós vai de inovação, nós menor é atualizadão Oita trajadão de fé e determinação e cada boot no pé É uma sensação de vitória, só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem ver feliz, a inveja é pior que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus e não pegue em mim Ignorei os amigos que se diz amigos só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados que tava comigo na hora da dificuldade A minha mãe sempre me descia, cuidado vê se vigia o mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra, peça o cara lá de cima que me protege e me guarde Diretamente, esta es la fax Esta es la fax Esta es la fax